Olá, eu sou Cleise, assistente social do Sesc Sergipe, e hoje vamos conversar um pouco sobre cidadania e sustentabilidade. Como é do nosso conhecimento, os recursos naturais são bens esgotáveis e nós, seres humanos, somos os principais responsáveis por sua degradação. É preciso pensar coletivo. Viver em sociedade requer tolerância, bom senso e empatia, e em dias atuais isso fica ainda mais evidente. Precisamos entender que há direitos e deveres que são comuns à coletividade. Exercitar a cidadania diariamente com atos simples está diretamente relacionado à sustentabilidade. Refletir sobre o uso consciente de recursos naturais, fazer o uso responsável de espaços comunitários, como praças e parques, por exemplo, são ações cotidianas, são práticas sociais que colaboram para que o uso dos recursos naturais pelas gerações atuais não comprometam o bem-estar das gerações futuras. Fiquem bem e até a próxima!